Com o ouro em alta, qual o papel do ativo em uma carteira de investimentos? A gente fala disso e também do ânimo incomum da Bolsa de Valores com a possibilidade de elevação da taxa Selic por aqui. E lá fora, o que o Fed pode revelar no simpósio de Jackson Hole? Os três assuntos mais quentes do mercado a gente conversa agora aqui no Investidor em Foco. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, a essa sexta-feira que tem comigo Sabrina Lima, Martim Iglesias. Bem-vindos vocês também. Sabrina, tudo bem com você? Tudo ótimo. Quarta sexta-feira do mês de agosto, que tem cinco sextas-feiras esse mês longo. Mas feliz, mais um episódio do podcast. Vamos lá. É um bom ponto. Agosto parece que não termina nunca, né, Sabrina? Exatamente. A quantidade de memes que surgem, o Martim aí que adora memes, a quantidade de meme que vem em agosto é incrível também, né, Martim? Exato, né? Aquela história... Hoje é 351 de agosto, né? Exato. E depois de agosto parece que o ano demora 15 minutos, né? É verdade. Passa voando. Bom, eu sei que o Martim não vai poder acompanhar a gente até o final hoje, então eu vou começar com você a nossa conversa, pode ser? Pode ser, sim. Bora lá. Temos visto aí a alta do ouro, da cotação do ouro, é um dos investimentos mais antigos do mercado, já foi usado como moeda financeira, como sinônimo de riqueza e prosperidade, né? Quem não guardava dinheiro embaixo do colchão guardava joia. E a cotação tem se valorizado, vem numa curva ascendente desde o começo desse ano. Aí, Martim, queria conversar com você sobre esse ativo na consideração dele numa carteira de investimentos. Se fala muito que ele faz um papel de proteção, mas é só esse o bom uso que se pode fazer do ouro, hein? Deixa eu te falar, deixa eu só acrescentar, ele já foi objeto divino também pelos incas, né? Ele era considerado o suor do sol, assim como a prata era considerada as lágrimas da lua, né? Então, bastante poético e meio objetos divinos, né? Uma simbologia bastante bonita. Mas, diria assim que, principalmente antes do surgimento dos mercados derivativos e de outras ferramentas de proteção contra crises, contra momentos extremos, o ouro foi utilizado, de fato, como um instrumento de rede, né? De proteção para essas posições. Mas, com o passar do tempo, o mercado foi se sofisticando, foi apresentando novas possibilidades, novas alternativas para se proteger contra as crises, e o ouro foi perdendo o poder de ser o principal instrumento de proteção contra a crise. Ele ainda é, mas há muitos, né? Desde derivativos ou até ativos, mesmo internacionais, tem papel de proteção importante. Muitas vezes, os títulos do Tesouro Americano e outros por aí vão, né? Então, certamente, é muito difícil conseguir prever, no curto prazo, uma valorização como aquela que ocorreu, né? E, por outro lado, manter uma posição de longo prazo em ouro tende a não ser uma estratégia tão interessante. Por que a gente diz isso? É basicamente porque, ao contrário de outros ativos financeiros, como títulos de renda fixa, que pagam juros, como ações, que pagam dividendos, que geram lucros, que geram riquezas, o ouro não tem essa característica. Portanto, ele é sujeito, basicamente, a condições de oferta e demanda, que podem levá-lo para um lado ou para outro. Então, o ouro pode ajudar, sim, a reduzir volatilidade. Você pode pensar em... Ele tem esse papel dentro da tua carteira, ele reduz volatilidade, mas se tem outros ativos que podem fazer isso de uma melhor forma. Então, uma combinação boa de ativos internacionais, pagadores de juros, de dividendos, portanto, renda fixa, renda variável, em moeda internacional, muitas vezes oferecem não só uma proteção, mas também um potencial de valorização de longo prazo, que é o ideal. Quando a gente fala em investimentos, a gente sempre fala de relação risco-retorno. Então, de fato, ter uma carteira diversificada de ativos internacionais tende a ser melhor no longo prazo do que fazer as suas proteções através do ouro. E, por outro lado, repetindo aqui, tentar fazer um movimento especulativo para capturar algum movimento de curto prazo é uma coisa extremamente difícil. Não vamos nos iludir de que é algo fácil de ser feito. Então, digamos assim, o ouro funciona, funciona como proteção, mas não deve ser nem o principal ativo e também nem a principal forma de se proteger das oscilações. Uma carteira bem diversificada, inclusive com ativos internacionais, tende a gerar melhor relação de risco-retorno na proteção do que apenas o uso do ouro. Renata. Dá para a gente conectar essa alta do ouro a alguns movimentos de mercado, Martim? Esse movimento que se apercebe desde janeiro, ela vem numa crescente a cotação do ativo. É, acho que tem um conjunto de coisas que fazem o dólar andar. Tivemos aí, alguns meses atrás, questões ligadas à crise no Oriente Médio, preocupações com guerra por lá. Depois apareceu mais recentemente alguma preocupação com uma desaceleração mais forte dos Estados Unidos, que pode levar a um movimento de risk-off global, caso isso aconteça. Então, acho que tem uma conjunção de coisas que pode ter afetado isso e acho que é por aí. Agora, não podemos esquecer de que ele é não apenas um instrumento financeiro, mas ele é uma mercadoria também. Então, a gente tem que pensar como vão andando o mercado de tecnologia, que utiliza ouro em alguns pontos dos seus processos, ou o mercado de joias, e por aí vai, que você tem também uma dependência em relação a isso e uma dependência também em relação aos países que o produzem. Então, ele não é um ativo puramente financeiro, ele tem uma lógica de mercadoria. É interessante, porque acho que ele já chegou a ter três funções. Ele já foi moeda, ele já foi mercadoria e ele foi já ativo financeiro. Então, são poucas ativos ou bens que tiveram essa característica. Mas hoje, digamos assim, a questão da mercadoria é muito importante, a questão da moeda deixou de existir depois do fim do acordo de Bretton Woods e a questão também de ser um instrumento financeiro para a proteção também perdeu um pouco da sua função na medida em que existem outras ferramentas de proteção para o investidor. Muito bom. Martim também é cultura do ouro, viu? Só a Sabrina. É sempre assim, eu já fico aqui esperando a aula. Eu também. Tá bom. Obrigada, professor. as meninas de ouro seguem aqui com o episódio. Ah, tá certo. Tá liberado. As meninas de ouro. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabrina, vamos falar de Bovespa, deste bom humor da Bolsa Brasileira, apresentando forte valorização nas últimas semanas, renovando máximas, ao mesmo tempo que a taxa Selic já está alta e tem uma possibilidade de altas futuras. Isso não é tão comum de acontecer. A gente discutia antes aqui se é uma descorrelação, mas não é assim que a gente pode explicar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, né? Não é exatamente um indicador completamente descorrelacionado do outro, mas o que a gente costuma, enquanto o mercado esperar, é que a Bolsa não acompanha a alta quando a taxa Selic se projeta em alta, né? Exatamente. Isso mesmo. É o que você trouxe, assim, via de regra, quando os juros estão elevados ou sobem, os investidores, né, eles ficam mais tendenciosos à renda fixa, a pegar ali um título público, um CDB, os ativos mais conservadores, porque neles, eles já conseguem um retorno interessante. E isso faz, então, com que o capital, que teoricamente é único, ele saia da Bolsa e vá, então, para a renda fixa. Mas aí, o que a gente vê nesse momento é que isso não tem acontecido, tem essa possibilidade de aumento de juros, e ainda assim, a gente está tendo um mês de agosto bastante positivo para a nossa Bolsa de Valores. Então, a gente precisa pensar quais são os movimentos, né, que acarretam esse, o que está acontecendo agora de forma mais atípica. Eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente tem para explicar. Eu acho que um deles que é bastante importante é a entrada de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Em um cenário, em geral, de juros mais alto, o país acaba atraindo esses investidores estrangeiros em busca de retornos maiores nos investimentos em renda fixa. Isso é verdade. Mas isso também acaba resvalando também na Bolsa de Valores. E a nossa Bolsa ainda está sendo considerada barata, ou seja, negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então, a gente tem visto num comparativo das Bolsas de Mercados Emergentes, a nossa Bolsa ainda atrativa e a entrada de investidores estrangeiros tem feito, né, esse movimento que a gente está vendo agora no mês de agosto. Mas tem um outro ponto importante que a gente até conversou, Rei, em episódios anteriores sobre a credibilidade do Banco Central, como isso acaba sendo um fator de peso, né. Então, o que acontece? A gente vê, nesse momento, a perspectiva de subir juros para controlar a inflação como algo positivo, porque entende-se que essa subida de juros é uma medida eficaz para controlar a inflação. Então, os investidores se sentem mais seguros em relação ao futuro econômico mesmo. Então, a confiança de que o nosso Banco Central está agindo para evitar essa inflação descontrolada tranquiliza o mercado e essa tranquilidade se manifesta, né, nesse impulsionamento dos preços das ações. E aí, a gente tem realmente, assim, a credibilidade do Banco Central sendo reforçada. Então, também um ponto que faz com que esse mês a gente tenha esse movimento atípico. E aqui eu vou trazer mais um último ponto em relação a esse assunto também, é porque, assim, quando a gente pensa em Bovespa, a gente está pensando no índice como um todo, mas a gente tem que certos setores também podem se beneficiar num ambiente de juros mais altos. Então, como você trouxe para a gente, a possibilidade de elevar a Selic. Setores como o financeiro, bancos, instituições financeiras como um todo, eles tendem a ter melhores resultados com juros mais altos. E aí, a gente olha o seguinte, tá bom, esses setores têm um peso representativo na nossa Bolsa? No caso aqui do Ibovespa, eu fui pegar esse número para a gente, o setor financeiro representa cerca de 21% do nosso índice. Então, se você tem um setor representativo sendo beneficiado por uma possível alta de juros, isso pode acarretar numa subida do índice como um todo. Em relação, assim, a esse movimento atípico, será que ele permanece? A gente entende que ao longo do tempo ele acaba sendo voltado, ele acaba voltando para a normalidade. Então, a relação típica entre juros e Bolsa é realmente de juros para baixo, Bolsa para cima ou vice-versa, tá? Mas é importante, né, a gente entender o que está acontecendo nesse momento e aí eu trago que realmente os três pontos principais é a credibilidade do Banco Central, essa questão da entrada de capital estrangeiro e também alguns setores específicos da Bolsa que podem se beneficiar com uma subida de juros. Muito bom, interessante esse ponto que você trouxe sobre os setores da Bolsa porque, de fato, o setor financeiro brasileiro ele é influenciado principalmente pela economia brasileira, né, diferente de outros setores que sofrem uma influência muito direta por outros mercados e, nesse caso, a influência direta sendo da economia brasileira, ele tem ali, ele faz, usa esse peso que você trouxe de mais de 20% do representativo do indicador, né, bacana esse dado. E, assim, quando a gente pensa em termos de setores, é o setor mais representativo, sabe, então, se a gente pega o segundo setor mais representativo é petróleo, gás e biocombustíveis com 17%, depois vem energia elétrica com 11%, então, o financeiro manda em muita coisa, né, e é como você falou, como ele está muito correlacionado ao cenário doméstico, ele acaba se beneficiando e aí a gente vai vendo esse mês com o Ibovespa bastante positivo até o momento. Bom, quem está posicionado no Ibovespa é que aproveite, né, Sabrina, não é sempre que a gente vê todo este bom humor. Exato. Bom, dias importantes de discussão econômica global no fórum, no simpósio de política econômica de Jackson Hole, está acontecendo na cidade de Moran, no Wyoming, nos Estados Unidos, é um evento mundial, ele termina neste sábado, mas o discurso mais esperado entre as pessoas que vão participar, entre nomes ilustres da economia, dirigentes de instituições representativas é o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, que nesse ano tem ainda o desafio de falar em Jackson Hole mais ou menos um mês antes da próxima reunião de decisão de juros por lá, né, e o mercado global todo especulando, traçando projeções, expectativas em relação ao que vai acontecer com o juro, além de tudo tem um outro complicador que estamos em período pré-eleitoral por lá, né, Sabrina? Então, todo mundo quer ouvir pessoas como o Jeremy Powell e entender o que está sendo discutido num fórum como esse é uma boa oportunidade, né? Com certeza, imagina, Rê, você ser importante ao ponto de que cada palavra sua é medida pelo mercado faz preço nos mercados globais. Quero não! Pois é, exatamente, eu já ia falar de um lado bastante negativo disso, mas é o que você trouxe, assim, esse ano, né, o tema central do simpósio é mudanças estruturais na economia global e o efeito da transmissão da política monetária. Aqui eu coloco pro pessoal assim, vamos ver se o Jeremy Powell dessa vez decide colocar um pouco mais de clareza ali nas falas, por quê? Pra ilustrar a gente olhando um pouquinho para trás, desde que ele está à frente, né, do FED, ele tem evitado usar esse simpósio ou outros simpósios mesmo pra telegrafar suas decisões futuras. Em 2022, por exemplo, ele discursou por menos de 10 minutos e um dos pronunciamentos que foram considerados mais enxutos da história do evento e ele não sinalizou que o FED promoveria, né, depois um dos mais rápidos e agressivos ciclos de aperto monetário nos Estados Unidos. Talvez ele não tivesse muita clareza disso ainda, mas assim, 2022 ele não entregou muita coisa. Pra 2023, ano passado, ele já falou um pouco mais, mas no fim das contas, tanto o discurso dele como o da Cristina Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, foram considerados bastante a menos. Mas pra esse ano, como você trouxe, temos fatores adicionais que fazem com que a gente fique mais atento, tá? Então assim, seja como for, vale lembrar da importância em si do simpósio, a primeira edição é lá de 1978 e aí pra ilustrar um pouco do quanto esse momento é importante, se a gente olha em 2007, o evento, o Jackson Hole naquele momento, ele alertou pra problemas no setor imobiliário dos Estados Unidos e como a gente sabe, em 2008, no ano seguinte, a gente teve a crise do subprime, nos resta então ver se em 2024, a gente vai ver o Powell resgatando o tradicional hábito de Jackson Hole de antecipar assuntos capazes de movimentar os mercados globais, o que a gente vê até o momento é que aquela ferramenta que o mercado costuma acompanhar bastante do CME Group, que mostra as probabilidades de corte de juros, ela tem estado mais volátil, então possivelmente ao final dessa semana e no começo da semana seguinte, a gente deve ver a depender das falas dele um deslocamento de uma probabilidade para corte de 50 ao invés do corte de 25 que até então é maioria, tá? Então, acho muito importante e é importante a gente acompanhar as falas do Powell, mas ele tem sido bastante comedido nos últimos anos nesse simpósio. Vamos ver, vamos ver se esse ano ele entrega um pouco mais para o mercado. Bom, semana que vem a gente repercute isso porque acredito que esse assunto vai dar o que falar ao longo dos próximos dias, ele fala hoje, a gente deixou esse episódio pronto nessa sexta-feira exatamente no dia em que ele participa, tem desdobramentos e falando em semana que vem ainda tem muito desdobramento dessa corrida eleitoral depois que teve a convenção dos partidos nos Estados Unidos e se acirra essa disputa, essas conversas e tudo mais, questão eleitoral também anda por aqui com debates para prefeituras e isso muitas vezes pode impactar mercado, né Sabrina? Então a gente fica de olho nos próximos dias nisso e eu também sugeri perguntar para vocês se tem alguma agenda importante na semana que vem que vale a gente destacar antes do próximo episódio. Temos, temos que ficar de olho em alguns indicadores na semana que vem, principalmente americanos, então a gente tem índice de preços de gastos com consumo, o famoso PCI que é a medida preferida do FED de inflação, ele sai na sexta-feira da semana que vem, temos também PIB trimestral dos Estados Unidos, mais recentemente a gente voltou nas conversas de uma possível recessão nos Estados Unidos, então um dado de atividade como um PIB, como o PIB é bastante importante e por aqui temos IPCA 15, que é a prévia da inflação, sai na terça-feira, então também vamos acompanhar para a gente ver justamente essa questão do possível aumento da Selic, então IPCA 15 saindo vai ser importante, acho que semana que vem temos muitos assuntos para tratar, coisa boa. Coisa boa, concordo com você, gosto quando a gente tem que cortar assuntos, não quando a gente precisa caçar assuntos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada por hoje, Sabrina, foi um prazer dividir esse microfone com você aqui. Prazer mais uma vez, e até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio, esperamos vocês na semana que vem. Até lá.